A gente segue então com a macro região integrada em tempo real, Karine Teixeira com as informações do preço dos combustíveis aí em São Carlos. Como estão as coisas por aí, Karine? Vamos lá, Ximene, notícia boa. Os preços da gasolina e do etanol aqui em São Carlos voltaram a recuar nos postos de combustíveis desta semana. Hoje nós visitamos alguns postos e notamos que houve uma redução de 10 centavos na gasolina em comparação com a semana passada e de 15 centavos no etanol. Comparamos dois postos na Avenida São Carlos, um sem bandeira e outro com bandeira. O posto sem bandeira está vendendo a gasolina a R$ 5,45 e o etanol a R$ 3,79. Já o posto com bandeira está vendendo a gasolina a R$ 5,59 e o etanol a R$ 3,89. Nós também visitamos os postos dos bairros e notamos preços bastante competitivos. No Tijuco Preto, a gasolina pode ser encontrada a R$ 5,52 e o etanol a R$ 3,89. Já no Jardim Tangará, a gasolina pode ser encontrada a R$ 5,59 e o etanol a R$ 3,84. E agora com o anúncio da redução da Petrobras de 20 centavos no preço do diesel nas refinarias, já temos aí uma expectativa de que esse preço possa cair nos próximos dias nas bombas. Enquanto essa redução não chega de fato ao bolso do consumidor, o São Carlos segue com o diesel em alta, sendo vendido a R$ 7,19. Esse é o menor valor encontrado aqui na cidade. Portanto, Ximene, seguimos aqui na cidade com o preço da gasolina e do etanol caindo a cada semana e hoje podemos afirmar que o etanol está compensando mais neste momento. Conversamos com muitos motoristas e notamos que a preferência na hora de abastecer tem sido biocombustível. Vale lembrar que muitos estabelecimentos estão apostando em descontos por meio de aplicativos. Por isso, vale a pena se informar lá no posto sobre essas promoções. Ximene, eu volto com você. É um alívio no bolso do consumidor. Obrigada, Karine, pelas suas informações. Obrigada, Karine.